Aê Yuri, porra Yuri não dá atenção mano, chama esse cara aí por favor mano Aê Yuri, mais maneiro a música ou não? Então vou gravar outro, parceiro Ô novinha eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Não viado, é que não tô conseguindo ir Aê Yuri, não é esse bicho, tem que ser um bicho calmão né viado Ô novinha eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no pão Vinha aqui na favela Pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão E tal tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar, pra ligar, pra ligar, pra ligar, pra ela 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 Aê Yuri Porra, Yuri não dá atenção, mano Chama esse cara aí, por favor, mano Aê Yuri Mas é maneira música ou não? Então vou gravar outro, parceiro Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Não, viado, é que não tô conseguindo ir Aê Yuri Não é esse bicho, tem que ser um bicho calmão, né, viado? Ô, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no pão Vinha aqui na favela Pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Então tu pega o telefone Desbroqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade De comer a xereca dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela E no Elipa, confesso, tu tem moral E no Elipa, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar no pão Vinha aqui na favela Pra sentar no pão Aê Yuri Don Juan? Não Ui Yuri é Tô esqueci Gelança funk, épica Moleque que predomina No Youtube No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto Tá ligado